Olá pessoal, a reportagem de O Tempo ficou presa ontem na cidade de Garibaldi por conta do risco de deslizamentos e do perigo de voltar para Canoas à noite. A gente está agora segunda-feira na estrada para retornar para Canoas e consegue visualizar um pouco mais dos estragos, das chuvas aqui no estado. Eu vou mostrar para vocês. A gente passa agora pelo bairro Campina, na cidade de São Leopoldo. Essa é a situação. Esse bairro tombado com bastante água. Aqui a gente vê mais carros, bastante lixo percorrendo aqui e a cena se repete. Já chove há mais de uma semana aqui no estado do Rio Grande do Sul e a gente tem visto que a chuva não para. Mesmo que seja uma chuva fina, ela persiste, o que não ajuda em nada a situação de calamidade por aqui. Vocês têm sido muito acionados nessa última semana? Muito, muito. A gente está com em torno de uns 60, 70 veículos que não tem como, porque a água está ainda cheia. E já tem bastante verde total? Muita, muita coisa. Bastante coisa. Não dá para recuperar? Bateu até na meia porta, tem como recuperar. Carro assim, imundado, muitas das vezes não, né? Voltou a chover um pouco aqui no nosso percurso de volta para Canoas, mas eu queria só contar para vocês que a gente também encontrou aqui pessoas que vieram tentar resgatar objetos pessoais das partes desses carros que não estão debaixo d'água. Essas pessoas estão bastante nervosas, a gente tentou conversar com elas, mas elas falaram que só querem resolver essa situação.